Após um recorde de 30 representações contra deputados, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara passa pela sua renovação, que pelo regimento ocorre a cada dois anos. Para o novo biennial foi eleito presidente o deputado Paulo Aziz, do Democratas da Bahia. Nós temos a exata noção da responsabilidade, o que é dirigir o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, esse Conselho que tem como atribuição fundamental zelar pela boa imagem desse poder, sempre, é claro, oferecendo àqueles que tenham representações correndo nesta comissão, assegurando sempre o direito à ampla defesa, mas sempre, é claro, procurando dar uma satisfação à sociedade brasileira. O presidente que deixa o cargo, Juscelino Filho, do Democratas do Maranhão, resumiu o que pautou a atuação do Conselho sob a sua gestão. O Conselho não é um tribunal de exceção, nem corte inquisitorial. O nosso comportamento tem de ser com a verdade, com as provas documentais ou testemunhais, com os ritos previstos e com a justiça, para rechaçar tanto a ideia negativa de corporativismo ou de impunidade, quanto os apelos de espetacularização ao sensionalismo e aos escândalos. Experiente no Conselho, o deputado Irã Gonçalves, do Progressistas de Roraima, foi eleito primeiro vice-presidente e elogiou a atuação do Conselho anterior. Nós possamos enfrentar com a mesma competência, com o mesmo senso de justiça, sempre respeitando o Estado Democrático de Direito, que pressupõe o respeito ao contraditório, que pressupõe aqui uma guarda da nossa Carta Maior. O deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, um dos seis representantes da oposição, entre os 21 membros titulares, chamou atenção para uma mudança no tipo de denúncia que tem chegado ao Conselho de Ética. Os meus seis mandatos de deputado foi, talvez, um momento em que mudou, virou a chave. Aqui nós tivemos mais problemas de ordem política ideológica de atentado à democracia do que outros fatores, como calúnia ou, então, casos de corrupção. Isso é muito grave, porque eu acho que existe uma ameaça à democracia. Eleito segundo vice-presidente, o deputado Carlos Sampaio, do PSDB Paulista, também ressaltou a mudança nas representações contra deputados e o desafio que isso representa. A confusão que se faz sobre imunidade e impunidade, o conceito de liberdade de expressão, que não pode ser confundido também com a liberdade de ofender a quem quer que seja.